Fala galerinha do canal Tempeste, mais um vídeo, é agora a gente vai fazer uma questzinha pra level 50 Que eu tô torcendo pra não morrer Vai pra onde filhote, vem pra cá, olha aí ó O chá tá desorientado já, só de saber que tá indo pra BK A gente vai fazer a BK Quest, a Quest da BK, matar aí o Black Knight que tá lá dentro Pra gente entrar lá, abrir a portinha, a gente vai vir aqui A gente saiu aqui de Venorio, sentido Amazon Camp O meio do caminho tem essa construção aqui A gente vem aqui pro cantinho e clica nesta árvore morta Vai pegar a chave, a chavezinha em mão, em mãos E a gente vai aí Agora, partir pra BK Ok? No caminho tem o Ivory, tem dois Bonelords lá dentro, né? Vários escorpiões Antes de chegar tem mais alguns Bonelords Alguém já passou por aqui Se tiver alguém caçando na cave Vai ser gostoso Porque aí eu não vou ter esse trabalho todo De matar o Black Knight Vai ser a mão na roda A gente pode ir por aqui por baixo Ou aqui por cima, tá? Tanto faz Todos os caminhos vão dar lá E aí vem, ó Aqui a gente vai subir na sombrinha O outro caminho que deu a volta aqui Vai ser aqui também Subiu, ó E aí, ó Os dois caminhos vão dar aqui Black Knight Imune Passa por tudo Passa por fogo Passa por energia Passa por poison Ele é imune a gelo Por isso eu não trouxe Avalanche Imune A poison Ó, tem uns Bonelords no caminho, tá vendo? Se você quiser Matar pra ver se pega um Bonelord Elway, né? Elway As pessoas chamam de Bonelord Elway Tranquilo Eu vou partir direto pra Quest Pra fazer ela Pra farmar um dinheirinho Depois eu vou fazer aí A Quest De Fíbula Vou gravar aqui também Esse carinha aqui 118 Vou falar com ele Mato Black Ó, tá off Claro que eu quero ajuda, bebê Please Gogô Vamos lá Só quero ajuda Se você puder fazer esse favor Tô precisando de grana Aí, papai Ah, você é bom demais Tere Esmirói Vamos lá, Jacarezão Ah, morde esse Black Knight Jacarezão Morde ele Isso, entra aí Eu vou Te ajudar, hein Vou te ajudar, hein Ih, já tava até Não deu nem respaldo Não deu nem respaldo Black Nem precisava da tua ajuda, Jacarezão O Black não apareceu Olha aí, ó Eu venho nessa árvore morta aqui Clico nela Uau Crawl Armor Olha aí Eu acho que é aqui, né Não A porta aqui é selada Não é aqui não Ó Ó Ó o Black Ó o Black Ó o Black Ó o Black O Black O Black apareceu O Black surgiu Veio Veio das caras no vídeo Ai, tá gravando o canal? Vou lá Uhul Garoto bom Até, meu amigão Grátis Graças Então aí, ó Eu acho que é só ali mesmo Naquela árvore morta lá A gente vai clicando em tudo Pra ver se dá alguma coisa, né Pra quem não entende as linguagens do Tibia Ele botou NP Significa No Problem Tudo brasileiro quer não falar inglês Rapaz, é só cravar Eu pensei que tava mais coisas Ah, deu, deu Será que é o Black Que vai aparecer de novo E agora eu não tenho ajuda Ah, meu Deus Escorpião Deixa eu fugir He, he, he Molezinha, molezinha Molezinha Estamos aí com Crown Shield Valeu de Craw Valeu, Guerreirinho Valeu RJ Ninguém sabe Será que ele é do Jacarezinho Será que é do Jacaré Que ele tá falando ali Que ele botou Em homenagem ao Jacaré Vamos lá Quest feita Nosso Segurança Jacarezão Deu aquela moral Blockou O Black A gente assassinou A gente matou Fez a nossa parte Provavelmente ele tá ali já pra isso mesmo Pra ficar matando os Black Fazendo aí um bestiáriozinho Correto Deve ter dado algum danozinho No Blackzinho Pra poder contar pra ele também E é isso, ó Super tranquila Eu acho até que eu conseguiria Matar o Blackzinho Dando o Taniur Correndo a cave De Ladin Né Andando por volta E aí Conseguiria até De repente Matá-lo, né Mas Tinha um anjo no caminho O anjo nos ajudou Correto E é isso Tá aí Quest do BK Feita A gente vai farmar aí Uns 20kzinho aí Né Por aí Né E aí eu vou gravar A outra Vou gravar a outra Que é A de Fíbula A de Fíbula É um pouquinho mais Engenhosa Lá É um pouquinho mais complicado Você tem que Tem que pegar a chave Pedir a chave Comprar uma chave Do Mindigo Lá por 1k Vou mostrar já já Vou mostrar já já Como é que a gente faz A de Fíbula Tem muita gente No jogo que nem faz Mais essas Questzinhas Sabia Mas a gente Char começando Mundo novo A gente precisa Tudo fazer Essas quests Bom Eu como já tenho O Blue de Jim Que eu já fiz Nesse char aqui Eu já posso vender Direto pro NPC Não preciso vender Na mão de player E aí Molezinha Vou lá vender Né Pra fazer um dinheirinho Pra gente comprar SD Pra ir lá Pra Pra Fíbula Aí eu vou gravar Já já No próximo vídeo aí Fazendo Fíbula Tem uma outra quest Que nem eu vou Nem vou nem gravar Aliás Eu posso até gravar Posso até gravar A título de curiosidade Mas uma quest Que ninguém faz Que é a Najinata Vamos mostrar Vamos mostrar Essa ninguém faz Não vale mais nada Ok Galerinha Sigam o canal Se inscrevam Forte abraço Essa foi rápida Né Fui